Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao Ponto de Vista. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao Ponto de Vista. Hoje falaremos sobre a Hora da Mudança. Publiquei crônica na rede social, salientando o tema baseado nos acontecimentos da barbárie praticadas no Rio Grande do Sul contra o menino Bernardo. Ainda continuo horrorizado com este tipo de atitude e degradação da mente humana. Atingindo as raias da loucura e a falta de bom senso. De onde vem tanta perversidade? Por maiores que sejam os interesses materiais, nada justifica tanta crueldade. Conversando com várias pessoas com preceitos divinos, recordei histórias do Império Romano e sua decadência como civilização. Comparei o que está acontecendo hoje em nossa sociedade com as brutalidades praticadas pelos gladiadores, onde multidões vibravam com as violências das lutas nazarenas romanas, com as lutas de MMA transmitidas em rede nacional e sua parcialidade gritante. O incentivo na formação de um paradigma seminário tem o aplauso de multidões e autoridades governamentais. Concluí que, enquanto a mídia fomentar notícias trágicas, crimes violentos, estrupos e corrupções, mais serão valorizados os satisfatos. Um suco contra a evolução tecnológica. Somente acredito que é hora de mudar o foco, incentivar atitudes saudáveis e positivas, escrevendo, falando e transmitindo boas notícias com o objetivo na formação de uma sociedade saudável. Outro fato negativo reside nas comunidades carentes. Crianças crescem brincando de mocinhos e bandidos, onde policiais são mortos como vilões na sociedade infantil. A falta de condições na educação das crianças e das comunidades é crítica. Boas partes são deixadas sozinhas durante o dia para que os pais trabalhem, ficando à mercê de todo tipo de sorte. A única saída contra a violência social é a educação. Se a grande maioria das crianças tiverem espaços educacionais, apoio na formação, alimentação e conceitos direcionados ao bem social, amparados por projetos e leis, iniciaremos uma caminhada em direção ao equilíbrio da sociedade. Este processo provavelmente ocuparia centenas de anos para atingir os resultados esperados. E hoje, ninguém tem tempo para esperar que isto aconteça. Aí, você perguntaria, qual a solução? A solução está dentro de cada um de nós. tendo pequenas atitudes positivas com as pessoas que as rodeiam, sem esperar nada em troca, simplesmente transmitindo boa vontade no sentido de melhorar a convivência. É hora da mudança. Muito obrigado e até o próximo Ponto de Vista. Tchau! 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 Tchau!